Gente, é muito triste que eu vou falar isso pra vocês. Olha, mas eu tô sentindo que a Jussara, ela não vai aguentar. Né, fi? Chegou reta, né, fi? Viveu a vida inteira de sofrimento, apanhou muito, sofreu muito. Mas tá aí. Vou colocar pra irmãzinha dela um pouco de ração ali. A irmã dela não fica ansiosa. Mas eu tenho, acho que uns dois anos ou três anos, que eu venho lutando pra salvar a Jussara. Né, filha? Uns dois anos. Lá tem mais ração, Boga. Não sei se ela não tá conseguindo comer. E nesse tempo todo, né, a gente tem feito de tudo. Vitaminas, eu paguei um veterinário pra puxar os dentes dela. Enfim. Fazendo de tudo, né, filha? Só que hoje eu vejo que ela tá passando mal, né, meu filho? Ela tá com esse negócio no beijo, ela tá triste. E, né, meu filho? Caroço na garganta, que ela tá há muito tempo. Né, filha? A mamãe te ama. A mamãe sempre te amou. Tanto que eu cuido de você há tanto tempo. Tá passando mal, né, meu filho? Sarou o dodói. Mas, acho que ela não tá conseguindo nem comer. Amém, filha? Eu acho que é muito triste, né? Olha lá, a gengiva dela também tá esbranquiçada. Os dentes tão muito estragados também. Muito triste pra gente. Porque a gente luta, né? Mas o importante de tudo, de tudo que eu quero que vocês saibam, que é, principalmente, que a Jussara saiba, é que nesse período que eu comprei ela, que eu cuidei dela, aqui ela não foi maltratada, ninguém bateu nela. Inclusive, ela teve um filho, que é o Joãozinho. Ela foi mãe. Ela criou o filho dela, que já tá aí com três anos, né, meu filho? Então, tem mais, tem cinco anos que eu comprei Jussara. E não me arrependo. Então, né, meu filho, cinco anos que eu te dei de coração essa liberdade. Te dei do fundo da minha alma essa dignidade durante cinco anos, minha filha. Eu me sinto muito orgulhosa de poder, com a ajuda de tantas pessoas pelo Brasil, pelo mundo, ter te dado essa dignidade. E eu fico triste de não poder te salvar. Se você quer comer aqui, pode comer. Pode ficar aqui, ó. Pode tentar comer aí a dos outros. Mas se você quiser, você pode tentar comer. Eu sei que ela não tá comendo. Ela não consegue comer mais. E ela já tá começando a se afastar. A ficar isolada. Né, minha filha? É importante que você saiba que eu te amo, que eu sempre te amei. Que esses anos todos, de sacrifício, né, uma vida inteira, eu já tenho 15 anos de proteção animal. Cinco deles pra você, né, filha? Que eu não me arrependo em nenhum instante de todos esses sacrifícios, sofrimentos, humilhações que eu venho sofrendo ao longo desses anos todos. Pra ter te proporcionado, pelo menos esses cinco anos de dignidade. Dois anos pra cá, mais ou menos, ela começou a perder peso, eu não engordava mais. As feridas demorando a cicatrizar. Enfim, muito gastei, mas eu não tive sucesso. Talvez eu ainda consiga ter condições melhores de recuperação. Paguei veterinário, eu sei, descobri a fórmula, né? Não sei. Ela, não faltou a ração pra ela, né, meu filho? Eu tenho reforçado a ração, reforçado a alimentação, reforçado cortando capim, né? Picando capim pra ela, eu tenho a picadeira. E de tudo eu tenho feito. Né, meu filho? Tenho soltado a noite pra dar os passeios, que ela gosta. Mas hoje eu não vou soltar. Porque hoje eu tô vendo que ela... Já soltei hoje o dia inteiro, ela ficou o dia inteiro na porta lá. Né, meu filho? Mas o importante, se cinco anos ninguém montou em você... Quer dizer, eu acho que de início, não lembro, não. Depois que eu comprei, nunca mais. Foi antes que eles pegaram ela e andaram nela. Nesses cinco anos, você teve dignidade, Jussara. Jussara teve dignidade. Teve amor, teve carinho. E eu tenho muito orgulho disso. E tenho que agradecer a todas as pessoas que proporcionaram isso a ela. Né, minha filha? Mamãe te ama. Não esquece disso. Daqui não dá mais nada que eu possa fazer. Né? Não há mais nada que eu possa fazer. Eu queria apagar todo o sofrimento que você viveu durante a vida. Eu não tenho esse poder. Mas pelo menos te dei alguns anos de felicidade e dignidade. O importante é isso. É isso aí, gente. Tempo que ser forte. Tempo que ser forte. Não é lugar pra gente fraca aqui. Né? É muito triste, tio. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Ela vai se isolar. É sabadeirinha da natureza, né? Né, filha? Vai fazer xixi? Ah, ainda bem que tá fazendo xixi, né? Um dos maiores prazeres da vida, né? Vamos lá. Deus te abençoe, minha filha. E Deus me perdoe. Se eu não fiz ainda o suficiente. Se ainda eu não... Eu podia ter feito mais. Tchau, amor.